Vamos ver o versículo 19? O que é que diz o 19? E até importa que haja entre vós heresias. Peraí, peraí. Até importa que haja o que, irmã? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pronto. Paulo está concordando que é bom que existe heresia na igreja. É, porque a palavra heresia vem do grego a palavra aires. Aires. A palavra aires, ela vem da palavra heresia, sim.